Meus amados irmãos, a par do Senhor Jesus, eu sou reverendo Adão Santos, um cego nas mãos de Deus, e eu venho através desse vídeo trazer uma palavra a respeito do pastor Adeildo Costa, meu amigo, meu irmão, e a minha palavra é de solidariedade, é de companheirismo, recentemente ele postou um vídeo, acredito que a maioria de vocês deve ter visto, ele falando, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que falhou, que errou, e a minha pergunta é, quem não tem pecado? Então atire a primeira pedra, a questão é que muitas pessoas pecam e não reconhecem que pecou, erram, mas não reconhecem os seus erros, e andam por aí como se tudo estivesse bem, mas todos nós somos falhos, todos nós fraquejamos, todos nós erramos, o único inerrante é Deus, então o pastor Adeildo Costa, ele sempre teve a minha admiração, o meu respeito, as suas mensagens tem abençoado muitas vidas, inclusive a minha, a sua história influenciou de certa forma a minha história, o ministério do pastor Adeildo, influenciou e muito o meu ministério, não só o meu, mas como o de muitas pessoas pelo Brasil, eu sempre fui admirador, da forma que Deus o levantou de baixo, colocando no pódio do sucesso, o trazendo de uma vida simples e humilde, e fazendo conquistar o Brasil com as suas mensagens poderosas e edificantes, então sempre fui admirador do seu ministério, da forma com que Deus o levantou, se eu o admirava, se eu já o admirei, eu o admiro muito mais agora, pela sua atitude, pela sua coragem de vir a público, de vir na rede social, e reconhecer que errou, que falhou, que fraquejou, ele poderia muito bem ter procurado um pastor, e contado ali no particular, conversado, confessado no particular, e ninguém ficaria sabendo, mas ele fez questão de vir a público, e falar para todos nós, do seu erro, da sua falha, e mostrar que estava arrependido, que está arrependido, que precisa do perdão de Deus, e que precisa da nossa ajuda nesse momento, Então nós, igreja do Brasil, nós somos chamados, não para acusar, não para apontar, nem para condenar ninguém, nós somos chamados para ajudar, para acolher, para abraçar, então esse é o momento em que o nosso irmão precisa da nossa ajuda, quero pedir a todos vocês que venhamos a orar, venhamos a orar pelo pastor Adeildo Costa, tá bom? Então, pastora Adeildo, a minha palavra para o senhor é essa, eu, se estivesse agora usando um chapéu, eu tiraria o chapéu para essa sua atitude, para a sua coragem, viu? Porque o senhor está sendo homem, além de homem de Deus, está sendo um homem, para fazer isso tem que ter coragem, o senhor está tendo coragem, eu tenho certeza que Deus vai lhe honrar por isso, e a glória da última casa, poderá ser bem maior do que a primeira, pastor Adeildo, conte com as nossas orações, conte com o nosso carinho, o senhor tem o meu respeito, tá bom? Deus é contigo, Deus é com o senhor, tenho certeza que Deus vai mudar a sua história, já está mudando a sua história, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus.